Estou aqui na Queda Livre, essa galera que vai saltar, esse cara é o Luiz Carlos Vai saltar na Queda Livre e foi sorteado para saltar com o Pagone Bora no show E aí, vamos tirar a última foto A última, a próxima Então, o último beijinho do casal Beijo Aí, o casal Vai que acaba batendo O cunhado folgado, apresenta a noiva aí Vamos lá Mais um beijinho Subi agora 4 minutos de altura, quer dizer, uns por hora Então partiu, valeu And my dream is to fly over the rainbow so high And my dream is to fly over the rainbow so high And every day of the week we party up And the club lovin' them models up And every night we race them bottles up So high Chillin' like a villain, dyin' by the cola bunny Rockin' on that robot fashion pulleys, get up off me Skinny jeans is up to scene, I'm five for four's a coffee Lady in balance, I got skin in the color toffee Chillin' in my man laugh E aí, garoto! Muito bom, cara! Como você? Caralho! É, vem? É, garoto! Vamos virar pra direita a pista, garoto! Olha! Isso aqui é a fonte, ele tá indo pra fonte Tá, gente! Até o próximo salto, valeu! 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 Mara era, hein! O cara é porreta! Junior na queda ali com o Fagundi Tá, arrebentou! Obrigado por ter vindo! Tá, tá junto! Cadê a Simone? Cadê a Simone? Tá por aí ela ali, ó! Vamos encontrar com ela lá? Vamos lá? Vai lá! Vai lá! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando É maravilhoso e eu pularia de novo para lá! Não tem nem como é que eu fui parar aqui, não! Vou nem falar, eu fiquei com o pé atrás de se dar uma foto e é muito, muita grenalina pra mim! Tchau! 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 Tchau!